Pisa, enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana Apelar o vento e sente adrenalina A nave nós que domina a vida, Deus comanda Cuida daquela ruiva ciderela Sempre fechou comigo independente da missão Tava de mão dada na favela E hoje é a garupa do meu foguetão Um recado pra aqueles recalcados Que só desacreditou e hoje quer colar É tchau pra eles, fui abençoado E nós tá voando um baixo em outro patamar É tchau pra eles, fui abençoado Nós tá voando um baixo em outro patamar Mundão girou, oh, oh, oh E agora vários pra chamar de amigo Mundão girou, oh, oh, oh Essa música age igual inimigo Tranquilo, eu sigo igual velho ditado Não vai beber da minha água quem passou Seja comigo Tranquilo, eu sigo igual velho ditado Não vai beber da minha água quem passou Lembra aquele fato de futuro que eu te dei, hein Tô de devoixo, você disse cego Tchau pra eles, tchau Tchau pra eles, tchau Que sonhei Quem sozinho riu, ela não me acompanhou Vem, 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 vem É mede, vai segurando que a música nova Me batida, deixa eu ver 130, 130, vamos entrar 130 Ó Ó 2020 Acapulco, Guarujá Queimando vídeo Ó 2019 Eu tô aproveitando a minha oportunidade Me furar no funk Mostrar que eu quero ir de verdade Virar de gante Eu tô chico elegante Queimando um labrante Eu vou pro Guarujá Que eu tô participando dessa cena aqui agora Amante Que hoje eu quero engasopar E sem hora pra botar Que hoje pertence a Deus Tô aqui pra te mostrar Que a favela venceu Coroa tá bem Família também O resto não se exploda Para os eu liguei Que eu não precisei Só me negaram forças Cê tá firmão tranquilo Que o mundo vai girar Quem desprezou na antiga Vai me assistir chegar Que avisá-la Tchau Que avisá-la Que eu tô bem A tendência é melhor Que avisá-la Que avisá-la Que avisá-la Que eu tô bem A tendência é melhor Que avisá-la Que avisá-la Então Tome Tome Guti Lacoste Pra quem antes fez um deboste Onde quer Corro lá com nós Lembro Do tempo que eu era pequeno Já era as fases passando veneno Mas o foco sempre foi a voz Que eu tô bem E aquela Moreninha que tá magracinha Já usando a sainha curtinha Tá querendo a minha moto veloz Tá querendo a minha moto veloz Vai Só bololô Vai Vai Bolô Vai Vai Chora que eu não quero mais Vai Bolô Vai Bolô Vai Chora que eu não quero mais Foi bolô Vai Bolô Vai Bolô Vai Chora que eu não quero mais Ei rapaziada 29 Charada Belo M.E.I. Rodolfinho mostrou E lembra do moleque louco Uma doida na vida Molina Pobrisa E Juliette Q7 A beleza vira Mas a sua mina da antiga Não pode abandonar Pé no chão Se segura Seu moço Traz burro Vai Só pronto Cereciona Só top Pé no chão